A campanha de vacinação contra a influenza que terminaria amanhã vai ser prorrogada. Nenhum estado atingiu a meta de 80% estipulada pelo Ministério da Saúde. No Amazonas o índice alcançado é de 56%, acima da média nacional. O choro dói no coração da mãe, mas ela sabe que é por uma boa causa. Pelo bem dele. Mesmo sem tempo, a Cleidiane deu um jeito para trazer o filho de um ano e seis meses. Está trazendo trabalho para me vacinar ele. Durante a campanha o objetivo era vacinar mais de 800 mil pessoas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, cerca de 437 mil pessoas foram imunizadas. No estado, Canutama e Itacoatiara atingiram 80% da meta. Os municípios com menor índice de vacinação foram Barcelos, Barreirinha, Maués e Novo Aripuanã. Por isso, a campanha contra a influenza que terminaria amanhã pode ser prorrogada. Mas a Secretaria de Saúde aguarda o aval do Ministério. Há sim uma proposta de que seja prorrogada. Nas nossas unidades de saúde, tanto na capital quanto no interior, essas vacinas vão estar à disposição da população. Uma opção para quem quer ficar livre do risco de gripe, mesmo depois do término da campanha, é procurar uma clínica particular. Nesta, na zona centro-sul de Manaus, a vacina é mais forte, é até travalente. A vacina que protege contra quatro vírus, um deles ainda é o H1N1, que foi o responsável por muitas mortes há dois, três anos. Ano passado ainda tivemos morte por H1N1 e temos hoje mais um vírus B, que se levou em conta porque era um vírus bastante circulante, mesmo durante as campanhas anteriores com a vacina tríplice, prestava-se atenção que ele vinha ali e adoecia as pessoas e estava presente. O valor é de R$ 100,00 para adultos e R$ 50,00 para crianças. E a trivalente, que é a mesma oferecida nas redes públicas, sai por R$ 80,00. Mas, seja na rede pública ou particular, o importante é se imunizar. Eu quero viver mais ainda. Certeza. O nível do Rio Negro passou hoje dos 29 metros. Com a subida das águas, a preocupação aumenta. Por isso, o prefeito Arthur Neto decretou situação de emergência. Aqui na capital, o Educandos deve ser o bairro mais prejudicado. No centro da cidade, um trecho da Rua dos Barés está alagado. Não há como escoar a água. Por isso, a Defesa Civil e Manaus Ambiental fizeram, na tarde de hoje, a descontaminação no local. Antes do lançamento do produto, a gente faz um cálculo. Esse cálculo é feito pela soma do perímetro e profundidade. Para a gente calcular o volume de água, a proporção é de 1 kg de produto para 100 litros de água. Os comerciantes ficam preocupados porque é neste período do ano que as vendas são fracas. Chega a cair em torno de 30% o movimento da loja devido ao acesso que a gente tem, dificuldade dos clientes e da gente também fazer as entregas das mercadorias. Com o nível do Rio Negro subindo, cresce também a preocupação das autoridades aqui na capital. Na noite desta quarta-feira, o prefeito Arthur Neto decretou situação de emergência por 180 dias. A Defesa Civil tem um mapeamento junto com o CPRM que já delimita cotas das enchentes da cidade por séries históricas. Então, o decreto vem a facilitar a operação dos órgãos burocráticos a reduzir seu tempo para poder fazer a aquisição necessária do que necessite as populações. 16 bairros serão afetados pela cheia do Rio Negro. Aqui no Educandos, nós percebemos que algumas casas já estão completamente alagadas. Mais de 60 famílias devem ser afetadas pela enchente no bairro. Com medo, muitos moradores já deixaram as casas. Outro perigo para quem vive por aqui é o lixo acumulado. Daiane é mãe de duas filhas, mora no Educandos há cinco anos. Ela diz que na cheia, a cena é a mesma a todos os anos. A água aqui invade com tudo aqui. Já para a dona Lancy, de 70 anos, sair de casa nessa época é tarefa difícil. Para a gente sair de casa, a gente não pode, Deus o livre a gente cair doente que não puder andar, tem que ir de canoa porque a ponte aí é difícil. Nesta quinta-feira, o nível do Rio Negro chegou a 29 metros e 4 centímetros e a tendência é que o rio continue subindo até julho. No caso aqui de Manaus, também entrou em cota de emergência no início dessa semana e é uma situação um pouco diferente do Rio Solimões. No Solimões é uma cheia grande, semelhante à cheia de 2012. Já que o Rio Negro em Manaus, ele vem apresentando um nível inferior em cerca de 90 centímetros quando comparado à cheia recorde de 2012. Todo ano, o nível do Rio Negro sobe e alaga vilarejos inteiros nas regiões de Várzea. Mas na comunidade do Catalão, aqui perto de Manaus, em Iranduba, a vida segue sem problema. É o que você vê na reportagem de Marquilze Pereira e Franklin Moura. É o ano todo assim. A comunidade cercada de água e ninguém se surpreende. A vida segue devagar. Aqui é muito bom porque o cara não se preocupa com a cheia, com falta de água, falta de transporte. Cada cara tem essa canoinha aqui pra vir. Na escola, as aulas não são interrompidas devido à cheia. A gente consegue trabalhar até o fim do ano normalmente. Samuel é guia de turismo na região. Conece tudo por aqui. Tem energia, pega celular, internet, né? E como o local todo é uma cidade flutuante, né? É muito conhecida pelos turistas como cidade flutuante. Por quê? Porque são casas erguidas em cima de boias. Na comunidade do Catalão, todo mundo mora em casas flutuantes. Cada casa é sustentada por quatro ou cinco toras de madeira do tipo açacu, uma espécie bastante resistente na água. Por isso, tudo aqui é flutuante. Até mesmo as plantações de frutas e verduras. As plantações ficam amarradas. Por isso, não tem perigo de serem levadas pela correnteza do rio. A espécie de madeira usada para construir as hortas e as casas na água dura mais. É o que diz seu Américo, acostumado a construir flutuantes. Ele dura 100 anos, né? Dentro d'água? Dentro d'água. Com esse aqui, tem uns 30 anos já. Olha como é que tá. Aí, aquele dali que eu te falei, tem uns 100 anos. Ainda vai aguentar uns 30 aí, ó. É que nem peixe. É. Tá indo na água, tá vivo, né? Saiu fora d'água, ele morre. Um flutuante pode custar até 70 mil reais. O Madsso vive disso. Herdou do pai habilidade. Esse é o oitavo que ele constrói. Tem que meter os parafusos nos cantos, nos esteios. Só o prego não aguenta? Não, só o prego não aguenta. Prego só para essas cipas aí? Só aqui na parede. É a parte onde o banzeiro menos afeta, né? As casas têm ar-condicionado, antenas parabólicas e até banheiro ecológico. Algo novo e em fase de teste por aqui. Elas são construídas para suportar o balanço das águas. É tão seguro que na cozinha da Giane nunca quebrou um copo. E as panelas ficam assim, penduradas nas paredes. Porque o flutuante, ele balança por igual no banzeiro. Então não tem o risco da louça cair. Só se ela tiver mal a pregada. O flutuante tem uma sala de estar, uma sala de jantar, três quartos e uma cozinha de dar inveja. Espaçosa. A casa foi construída há dois anos, mas foi feita para durar mais de 30. Essa é de um dos filhos do seu Mauro. Todos moram aqui por perto. Em cima das casas flutuantes, as famílias vivem, montam bares, vendas e até igrejas. Hoje é dia de festa nessa e 200 pessoas foram convidadas. Antigamente ela ficava no fundo que a água entrava. Aí tem que dividir para o outro flutuante. Mas agora ela já cabe, porque ela foi aumentada, ficou maior. Agora já cabe em muita gente. Há mais de 10 anos não acontece um caso de afogamento por aqui. E violência quase não se vê. Todo mundo se conhece. Quando o rio enche muito, eles se revezam para manter a área limpa, sem mato. É porque nesse mato, ele vem desde dentro, pode vir muito bicho, né? Pode vir cobra, jacaré. Aí pode subir em cima do flutuante, né? Perigoso. Catalão parece um paraíso na época de cheia. Fim de tarde, a molecada se reúne. Os meninos chegam devagar, na canoa, e logo improvisam uma partida de futebol. O futebol é no flutuante. As traves são pequenas e com pouco espaço. Cada time tem no máximo quatro jogadores. Para entrar, não basta só ser bom de bola. Quem não sabe nadar, não entra. Não. É mais tempo na água ou mais tempo jogando? Mais tempo na água. Eles aprenderam a nadar bem cedo. Aí fica fácil. Ser gandula é uma diversão. Improvisar é algo que se aprende desde cedo. A cheia do rio não é um problema por aqui. Belas imagens aí do Franklin Moura. Parabéns pela matéria. A gente fica por aqui. A gente se vê amanhã às 18h20. Mais antes, 18h43. Agora, na capital amazonense, você ficou com imagens, lamentavelmente, do nosso trânsito. E que flui muito lentamente lá onde houve o acidente, a carreta continua lá. O container ainda não foi retirado. Quem puder evitar esse lado da cidade é melhor. A gente se vê amanhã. Tchau. 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 Obrigado.